Eu vou fazer a tua apresentação. Vais? Vou. Ficam lá isto. Isto é uma coisa mais... Ora, minhas senhoras, meus senhores, muito boa tarde. Eu peço desculpas por começarmos com sete minutos de atraso, mas isso é devido à chuva. E devido a que as pessoas tivessem mais tempo de poder aqui chegar. E, felizmente, foram chegando porque já assistia salas com menos gente do que eu hoje. Portanto, não é para ficar triste. Olha, gostaria de dizer que é com bastante prazer que eu apresento aqui o doutor... Vou tratá-lo por Eduardo Saldanha, porque a nossa vida de jovem e de estudante foi no mesmo instituto. Ou seja, os dois fomos alunos do Instituto dos Pupilos do Exército. Eu, claro, muito mais antes. Muito antes. Muito antes dele. Pô, porque eu sou de 60, tu és de... 87. 87 anos depois. Ora bem, de qualquer maneira, fico feliz por poder fazer a sua apresentação e dizer-lhe umas breves palavras. O Eduardo é natural de Bragança e, portanto, cedo veio para Lisboa, logo garoto veio de Bragança para Portugal. Eu vim da Índia para Portugal para frequentar a mesma escola. Estudou, portanto, nos Pupilos do Exército, onde fez o seu ensino secundário, após o que se formou em Economia Monetária e Financeira pelo ISEGO ou ISAG, não sei bem... Mas, nos últimos anos, nos últimos 11, 12 anos, tem-se especializado no acompanhamento de executivos, empresários e atletas, no desenvolvimento da excelência pessoal. Nestes últimos quatro anos, têm tido a oportunidade de lecionar inúmeros cursos, workshops e palestras em liderança, gestão das emoções e pensamentos, gestão do estresse e comunicação não verbal, quer em empresas, quer em congressos científicos, quer em ações de team building. Porquê é que o Eduardo, um homem formado em Económicas, se decidiu dedicar por este caminho? Porque formou-se em alta performance pelo método de Rose e como sinergou pela SSIN de Madrid e em outras várias formações na área de neurocoaching, quer pelas universidades de San Diego e de Michigan. A formação, portanto, a formação base já eu a referi. O nosso palestrante atualmente é diretor da Upcheadum High Performance School e fundador da empresa não verbal Estudos Superiores de Sinergologia. Portanto, vamos ouvi-lo com atenção e certamente com bastante interesse. Eduardo, eu vou-te deixar sozinho que eu vou para ali para poder-te ouvir. Ok, obrigado. O professor Cândido, conhecemos-nos, nós somos pilões, que era quem nos chamávamos lá no colégio dos Pilos do Exército. E eu não o conhecia, mas recomendo que quem não souber que vá investigar. Ele é um professor, enfim, doutorado em várias áreas, instituiu várias coisas importantes aqui no território, quer aqui, quer em Portugal. E tem um livro que eu achei muito curioso, que ainda não li, que mostrou que é a evolução eu vou falhar aqui no tema, mas é mais ou menos isto, a evolução das atividades lúdicas, não sei se é no Oriente, se é só em Macau. No Oriente. No Oriente, desde o século... Desde que chegámos. Desde que chegámos nós, os portugueses. Então eu acho isso muito interessante, porque, pessoal, a sociedade é sempre uma coisa transversal. Por exemplo, a arte reflete a cultura da sociedade no momento. Hoje em dia estamos com uma arte moderna muito mais marcada, porque os valores da sociedade também são outros. Então eu achei muito curioso os trabalhos dele. Olha lá. Bem, hoje vamos falar sobre gestão de stress. É uma palestra, uma delicadeza que nós quisermos partilhar aqui com quem quisesse aqui no território. Se alguém tiver alguma questão, coloque já para podermos avançar e que seja de utilidade para vocês. Vamos colocar isto mais num diálogo e não tanto num monólogo. Está bom? Noutro tipo de ações em que é mesmo para aprender a notar tudo e aí é mais importante digamos um monólogo inicial. Agora não. Agora vamos passar já a um diálogo que seja mais profícuo em termos de informação. O que é que vocês acham que é o stress? Vamos colocar aqui assim. Quem é que já teve ou tem ainda aquilo que as pessoas dizem estou stressado ou algum eventual efeito negativo daquilo que as pessoas acham que é o stress? Ou para mim não. Eu vim cá porque me convidaram mas eu não... Eu acho que o stress não é para mim. Eu queria que levantassem o braço. Vamos lá. De stress. Quem é que já sentiu que ficou stressado, basicamente? Ok. Agora outra questão. O que é que vocês sentiram? Vamos traduzir isto num ponto de vista até mais pragmático. Tá. O que é que significa isso de estar stressado? O que é que nós sentimos naquele momento? Pode ser por metáforas. O que é que podíamos descrever como esse momento de estar stressado? Aperte no peito. Mais. Vamos falar um pouco. O que é que sentimos? Ok. Estou stressado. Vou lá à memória. Responsabilidade de não conseguir. Em cumprimento das minhas responsabilidades. Raiva. Raiva. Agressividade. Agressividade. Ou seja, eu sinto-me que fica agressivo com as coisas. Mais. Quando eu vou buscar a memória, a primeira memória é reagirada visual. E se eu for procurar à volta, eu tenho o resto. Vamos procurar. Sinto-me com dificuldade em tomar decisões. Medo. Bloqueio. Eu queria ainda mais algumas coisas. todos falam português, não é? Ok. Sorry. You are the only one. For you, actually. O André é um atleta nosso que nós acompanhamos que está nas Filipinas a treinar MMA, que é Mixed Martial Arts. E é italiano, vive na Irlanda e está lá a treinar num ginásio que é. Então, ele está aqui como convidado. Eu queria mais algumas coisas. Eu queria uma metáfora, por exemplo, é como se o chão me fugisse. Faz sentido? Não. Como se eu me sentisse a definhar. Também. Não. Ok. Vamos ver. O que é que ocorre? Vamos ver. Stress. Por exemplo, quando vocês têm nesta luz que eu estou aqui, se eu colocar a luz diretamente no meu olho, automaticamente o meu olho contrai-se. Há uma resposta a um estímulo. Este estímulo, para que este estímulo ocorra, tem que haver um stress para que o meu olho corresponda. Então, o stress não é bom nem mau. É uma média energia de adaptação à mudança. Se está calor, a pele dilata, é um stress que o corpo tem que passar para dilatar e normalizar a temperatura corporal. Quando nós falamos que o stress, a primeira imagem é sempre um stress negativo, pejorativo, é uma coisa má, não é má. O stress é a energia de adaptação à mudança. Vamos virar isto ao contrário. Se nós virarmos ao contrário, se o stress é a energia de adaptação à mudança e os seres mais fortes são aqueles que mais se adaptam, significa que as pessoas que mais querem evoluir são aquelas que vão estar sobre maior quantidade de stress. Sim, se eu for viver lá para o Pão de Pau, a sala o dia todo sem stress, até posso evoluir interiormente, se há estados meditativos, mas evoluir profissionalmente, conquistar, criar uma empresa, ser empreendedor, ter um projeto social com crianças ou com adultos, vou construir muito menos. Então, qual é o problema do stress? Não saber lidar com ele. Ambição. Exatamente. Ou seja, o problema do stress não é o stress em si. É o excesso de stress. A todo momento, nós temos uma equação biológica em que temos um determinado nível de recurso, de desafios, e os desafios vão desde a normalização cardíaca, o aporte de magnésio ao coração, a dilatação do corpo, que nós não controlamos, mas principalmente os desafios que nós controlamos, que é, estou na palestra, são 6h46, às 7h eu tenho que ir para aquele jantar de despedida dos meus colegas. E esse desafio que eu coloco a mim mesmo, dos horários, das minhas responsabilidades, aquilo que eu tenho que fazer, coloca-me um nível de desafio. E depois eu tenho do outro lado da balança os recursos, que são os meus recursos biológicos. O que é isto? Recursos biológicos. É a minha energia. Imaginem, eu durmo pouco. fisicamente estou mais cansado. Estou mais propenso a ter emoções não tão positivas, digamos assim. Intelectualmente, tenho falhas de memória até. Então, os meus recursos internos, físicos, emocionais e mentais, estão baixos. Eu vou ter muito mais probabilidade de entrar em stress. Então, eu entro em stress quando? Para um determinado nível de desafio, os meus recursos não são suficientes. Aí eu sinto raiva, sinto que aquilo me consome, sai fora de mim, gero emoções de chamamos de emoções de sistema nervoso central. Aquelas emoções que a pessoa manifesta-se. Não são aquelas emoções discretas que a pessoa vai tendo e fica e guarda consigo. Aquelas emoções que a pessoa vive intensamente. Porque os seus recursos não são suficientes. Mas porquê que isto acontece? Às vezes nós vemos alguém estressado e ele está bem intencionado. Ou seja, ele quis fazer o melhor possível do seu trabalho, giro de trabalho, família, amigos. E ele ainda assim não está a conseguir lidar. E muitas vezes ele acha que é por falta de gestão pessoal. Ou levamos as culpas para o nosso foro íntimo. E não é assim. A grande questão é que desde a Revolução Industrial que nós começámos as horas de trabalho foram crescendo, crescendo e cada vez mais. Nós trabalhamos quase o tempo todo e agora com os smartphones estamos sempre desligados ainda mais. nós não tivemos tempo para nos adaptar e também não conhecemos uma metodologia eficaz de gestão desta equação entre recursos e desafios. Está bem? Então vou fazer um exercício. Há dois conceitos. Há um conceito que é a teoria e um conceito que é a prática. Nós vamos dizer que a teoria quando tudo se explica nem sempre funciona. Ou não funciona. E a prática às vezes não se explica nada mas aquilo funciona. Aquilo que nós experimentamos vamos ver por exemplo andar de bicicleta. Se eu pensar em andar de bicicleta imagino-me andar de bicicleta ajuda-me andar de bicicleta. Mas no momento em que eu pego a minha bicicleta e eu ando eu experimento fisicamente aquilo o conhecimento é mais meu é sabedoria. Então para nós entendermos como é que isto funciona vamos fazer um pequeno exercício que vocês é repetido mas para elas vai ser diferente. Eu vou-vos pedir por causa das câmaras não se vão levantar vamos dividir isto em dois grupos. Aqui vai ser o meu grupo A está bom e aqui vai ser o meu grupo B e vamos simular algumas horas de trabalho no nosso ambiente de escritório só que enfim como todos têm vários trabalhos vamos fazer diferente. Vamos deixar as malas de lado aqui e vou-vos pedir para todos vão levantar simplesmente os braços à frente só isso e aqui também tens um fatos comigo com o telefone por favor a cada minuto 5 venha Fátima mão na massa não, não, não toda a gente veio tem que fazer o cameraman também não estás? Cada um minuto 5 já os 55 para o que é que ocorre? Nesta equação nós reagimos de forma compulsiva vamos falar a seguir o que é que é esta compulsão nós chegamos ao trabalho queremos realizar-nos arregaçamos as mangas e varaliz está, 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 está chegamos à noite exauridos iremos para casa esta respiração nós não temos uma gestão eficiente e inteligente de dizer olha o bicho humano permitam-me que diga isto ele não é adaptado para estar tantas horas seguidas a fazer aquilo e eu não tenho gestão nenhuma dele ou seja eu estico a corda até quase rebentar e depois tenho que ter férias tenho que passar o tenho que tomar tricomprimidos às vezes para dormir que hoje em dia são muito usuais infelizmente quando quiseres diz então vamos simular aqui um trabalho em que este grupo B vai fazer todos nós fazemos o dia a dia ou sem treino nós fazemos e o grupo A vamos dar uma técnica ligeiramente especial ainda que a Fátima não tenha feito está? e desce desce o grupo A o grupo B fica e sobe outra vez o que o grupo A vai fazer é uma pequena paragem meticulosa que não vai impactar na produtividade nível de esforço de 0 a 10 10 é o esforço máximo ah os meus braços vão cair e 0 é 0 0 a 10 está em nível de esforço 6 em que o 10 é o máximo e o seu 2 2 2 e o seu 3 6 3 3 é simples o exercício ele só se começa a filtrar a partir do segundo terceiro minuto em que nós vemos que já vamos ver bom trabalho há uma qualidade do trabalho que é quanto mais esforço eu tenho que aplicar para conseguir algo regra geral menor a qualidade daquilo 10 aqui aqui fica quanto mais esforço eu tenho que aplicar maior ou maior probabilidade sobe de a qualidade ser baixa ou seja se eu tiver que fazer por exemplo se eu tiver que fazer um meeting simples vou fazer aquilo bem porque não exige um grande nível de esforço se eu tiver que fazer uma reunião de 5 horas a probabilidade da minha qualidade enquanto líder da reunião ser pior é maior porque o esforço também é maior nível de esforço aqui de vocês 0 a 10 2 aqui nível de esforço 0 a 10 6 4 Smart girl temos que manter tem que ser feito para que o inconsciente perceba o exercício já experimentei só explicar e não funciona quem está a executar o trabalho com mais qualidade este grupo ou este grupo baixa aqui a Filipa vai orientar sobe nível de esforço 2 2 2 nível de esforço 7 5 assim não vale nível de esforço aqui 0 a 10 9 4 quanto? não sei se faziam o seu tempo cadeira imaginária com as malas das botas aqui enfim uma private joke aqui nossa normalmente nós trabalhamos 8 horas nós fazemos este exercício em curso de 8 minutos hoje não vamos fazer 8 minutos mas podíamos porque os braços até é mais fácil lá à frente do que aos lados quando é que estamos? 3 ok baixa continua mais um pouquinho e sobe nível de esforço vocês não 3 2 2 3 nível de esforço muito acentuado qualidade do trabalho será melhor aqui ou aqui? vamos fazer mais um minutinho que é para ficar bem braços bem esticados ou seja braços esticados sorriso nos lábios porque quando sorrimos tudo fazemos melhor imagino que eu chego a uma reunião já macambúzio ou chego a uma reunião sorridente é diferente já vamos ver isso vamos ver agora a seguir o exercício é hipotético mas vai por aí estamos quase a acabar deixa aqui mantém forte aí o trabalho 8 horas de trabalho no final do dia custa tem que tomar os estimulantes ali já houve resistências o chefe viu anotou e sobe outra vez nível de esforço nível de esforço 2, 3 2, 3 aqui nível de esforço eles estão serenos vocês estão pesados eles não estão a trabalhar não é? tem razão então agora vocês vão baixar eles vão trabalhar aquilo que ah não, não vocês ficam vocês ficam conta aí 40 segundos não, não, não vamos contar exatamente exatamente os os períodos que eles pararam como se eles quando não estivessem a trabalhar e agora vão produzir o que eles não produziram nível de esforço isso porque mesmo que eles trabalhem um pouco mais não vai pesar para eles querem ver? podem baixar ah então não fizeram isso porquê? porque eles intervalaram esse termo esse termo interessa porque eles intervalaram e porquê que nós não fazemos isto no trabalho? só que imaginem a pessoa diz não tenho tempo agora a pergunta é mesmo que a qualidade no trabalho não significasse nada que não é verdade porque às vezes o tempo que eu trabalho não tem nada a ver com aquilo que eu produzo e quem trabalha sabe disso porque quando vocês virem o currículo dele assusta como é que o homem tinha de dormir e você não dormia porque aqueles livros todos 10 livros escritos mais não sei o que como se a qualidade não interessasse ainda assim eles trabalharam o mesmo mas ficaram serenos ou seja quando eu digo eu não tenho tempo imaginem se vocês agora fossem falar com as vossas famílias resolver um problema do vosso filho quem estaria melhor em termos de físicos, mentais e emocionais para lidar com o problema? este grupo ou este grupo? vocês já estão já é uma emoção tipo eu estou estou no limite porque eu não geri o meu processo de esforço e isto para si estamos a falar porque é muito importante agora a pergunta aqui no Buzilis da questão é tá e como é que eu paro? como é que eu no dia a dia o que é que você queria perguntar? ok eu percebi aqui o exercício mas ou seja o parar eu parar e beber um cafezinho e voltar para uma mesa de trabalho não é ou seja o que simboliza o baixar os braços não é eu parar de trabalhar ajuda e ir por exemplo não é ou seja é muito pouco e dar uma volta aqui e parejar e voltar é muito pouco o que nós fazemos com os braços é simples nós temos como que dois 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 membros do sistema nervoso um impele-nos a realizar luta ou fuga estou aqui estou a comunicar estou convosco e o outro é quando estamos por exemplo quem tem cães aquele deita e ficamos tipo naquela aquela coisa ou quem tem filhos ele fica assim tipo para dormir o nosso colo é aquela parte do sistema nervoso que nos renova e que nos dá capacidade para ganhar outra vez muito mais energia então o desafio que eu vos vou lançar hoje é será que nós podemos nesta equação entre recursos e desafios em vez de deixar com os recursos ficam lá para baixo e eu às vezes com desculpas de não tenho tempo o que eu quero dizer é não tenho disciplina para me gerir porque se eu não tiver tempo para mim a vida vai vai-me desgarçar eu vou parar ao hospital vou chegar a casa raivoso e agressivo com todos como é que nós podemos estimular o sistema nervoso parasimpático como é que nos podemos renovar isso pode ser feito através de coisas simples do dia a dia mas há técnicas específicas para estimular esse sistema de uma forma incrível para produzir uma renovação vamos fazer algumas delas hoje aqui ok vamos fazê-la já porque eu estou a sentir que é a altura oportuna vamos deixar costas direitas impecávelmente direitas sabe aquela posição tipo pum faz-se os olhos isso costas impecávelmente direitas e vai levar a atenção para as narinas aqueles que já sabem respirar de forma completa podem fazê-lo os outros vão respirar pela barriga que é aquela como respiram as crianças que é barriga para fora a barriga para dentro se tiver dúvidas meta mesmo as mãos na barriga e sinta que a barriga movimenta-se todos nós nascemos a respirar assim na fase adolescente pré-adulta alguns perdem tá aí nós vamos e recuperamos outra vez é aquela respiração que se faz aqui barriga para fora barriga para dentro é o diafragma que contrai projetando empurrando os órgãos massajando-os até internamente e a expira recolhe a barriga para dentro levar a atenção para a respiração e vai agora inspirar fundo com a barriga e vai ficar com ar alguns momentos e depois vazia passa outra vez tem que inspirar encher completamente os pulmões e esvazia outra vez ainda e esvazia pelas narinas fica um pouquinho com ar e esvazia pelas narinas inspira e expira pelas narinas ok agora vamos fazer o seguinte vai continuar só que vai inspirar em quatro contagens e a expirar em quatro contagens vou fazer um som eu uso o metrónimo mas vou fazer com a boca vou demorar quatro tempos em expirar paro e esvazio em quatro tempos continuo mentalmente fazendo a contagem mental um dois três quando o tempo de duração da respiração é igual e é estável o que vamos tentar fazer agora é que seja a mesma velocidade a entrada de ar é a mesma velocidade que a saída de ar durante toda a expiração o ar sai à mesma velocidade e durante toda a inspiração o ar entra à mesma velocidade e vai espreguiçar lá em cima palmas as mãos para cima espreguiça vai abrir o peito cabeça para trás e solta costas direitas costas bem direitas agora vou manter-me sentado e vou respirar profundo máximo de ar eu vou expirando vou manter as encas na cadeira e vou torcer olhando lá atrás agarrando-me à cadeira e vou ficar sem ar enquanto puder olhando lá para trás tem que torcer a coluna faça mais uma respiração nessa posição lá para trás torcer esta é uma forma de retirar as tensões ao longo da coluna vertebral torcendo-a em uma posição isométrica expira-volta faz para o outro lado primeiro enche os pulmões aí coloca a mão atrás respira completo respira profundo agora expira fique sem ar e dá o máximo de torção tem que ficar sem ar o máximo de tempo que puder pelas narinas depois volta à frente vai colocar as mãos nas coxas costas impecávelmente direitas e fecha os olhos só close your eyes visualize visualize que está num quarto completamente escuro no meio desse quarto há aquela luz dos aparelhos eletrónicos a regra geral é uma luz verde ou azul então visualize uma luz dessas e agora vai olhar a luz e ficar a olhar para ela como se estivesse a contemplá-la sem divergir sem analisar é só olhar olha de forma contínua sem divergir sem pensar sem analisar fica 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 essa luz tem a exclusividade da sua atenção exclusiva olhos fechados os olhos olhos abertos vai ser difícil fechar os olhos imagina um sol se não não conseguir ver luz é extremamente raro ver um ser humano imóvel na mesma posição ou está a dormir ou está profundamente concentrado é que vocês estão agora neste momento ou seja sem se mexer imóvel sem precisar agora pode abrir os olhos sem precisar mexer-se ajeitar-se falar rodar ele estar quieto imóvel sereno ou está a dormir ou está a ver um filme que gosta muito ele tem que estar muito concentrado é como vocês estavam agora com estas coisas simples é importante relevar aqui o seguinte para cada estado respiratório há um estado psíquico ou o que é que eu estou a dizer para cada estado respiratório há um estado psíquico emocional e mental demonstração por exemplo o Eduardo A olha a minha respiração e o que eu estou a dizer eu estou-se muito sereno eu sou sereno estou sereno e está tudo bem comigo não, não está tudo bem está tudo bem não, estás descansado eu não estou sereno porque a minha respiração indicia e eu oposto é verdadeira o Eduardo B é uma respiração longa estou muito estressado vou ter um ataque de pânico torna-se ridículo porque é que se torna ridículo porque quando inch e eixo nós estimulamos aquele sistema nervoso na proporção direta por exemplo quem está estressado o problema é que não a inspira ou seja ele inspira está cheio de energia ele mantém-se sempre uma quantidade de ar nos pulmões ele não esvazia que ativa aquela coisa aquela parte do nosso corpo do sistema nervoso que nos renova então quem às vezes está com muita tensão é porque não a inspira ele não está a ativar aquela zona ele tem que soltar tem que tem que tirar energia do sistema então técnicas simples como a respiração se eu tiver consciência delas eu posso levar para o meu dia-a-dia e troco completamente a equação do meu dia-a-dia qual é o principal problema nesta aplicação? é que nós folga vou fazer aqui um teste que é importante podes vir aqui à frente enfim isto não é muito para as câmaras ai desculpa eu queria que se centrassem apenas nos olhos dela está bem? isto é um exercício simples que eu costumo fazer só para nós percebermos que nós somos muito mais automáticos do que seres pensantes e seres que sabem aquilo que fazem a todo instante se eu vos perguntasse mas em 100% das vossas funções biológicas de vida quantas são aquelas que vocês gerem voluntariamente? quanto é que acham que seria? perceberam a pergunta? não quanto? 5 um otimista sim mas 5% que nós fazemos conscientemente não é? é uma pequeníssima parte talvez seja bem menos do que 5% depende dos estudos não vamos entrar por aí mas é muito pouco a quantidade das coisas que nós somos é tudo inconsciente é um pouco como os animais ou seja se nós nos virmos como uma evolução aos animais nós ainda temos a tendência que eles têm que eles fazem as coisas por instinto e nós temos ali algumas coisas que já fazemos voluntariamente e esse é o nosso truque é pegar naquilo que conseguimos gerir conscientemente e atuar na outra parte por exemplo perdona eu vou ameaçar eu vou vou ameaçar vou fazer de conta que eu vou atacar-te está bem? um ataque contigo não não vou acelerar um abchagi vamos fazer uma brincadeira eu vou ameaçar uma agressão digamos assim obviamente não vou agressão antes de tocar eu vou parar vou só fazer de conta que vou-te agredir então ela sabe perfeitamente que não vou agredi-la não obstante quando eu tento fazer que eu vou agredir ela fez de propósito mas não obstante mas serviu de exemplo não obstante ela saber que eu ia agredi-la ela fechou os olhos e houve contrações no rosto que ela não quis controlar ou seja mesmo que ela conscientemente soubesse ok o Eduardo nunca me vai tocar o inconsciente dela diz pelo sim pelo não fechou os olhos não vai levar uma tapa vai que ele se engana obrigado ou seja a todo instante nós temos um sistema só por aqui a cadeira que é um sistema de muito básico que é um sistema que é o mesmo dos animais que é um sistema de ação-reação que é um sistema automático de resposta é uma compulsão por agir daquela forma que é do género se eu disser és feio o quê? nós tendemos a reação oposta que é agredir o outro essa reação faz com que quando nós chegamos ao trabalho no dia-a-dia eu tenho as minhas responsabilidades e eu quero fazer aquilo bem feito isso é muito bom só que eu esqueço-me completamente da máquina e vou naquilo só quando o corpo está doente é que eu diga preciso parar porque eu não paro para olhar pela máquina sabe aquela história do serrote dos alinhadores há dois alinhadores os dois começam de manhã e até à noite um dos alinhadores a cada hora ele parava para 10 minutos e o outro continua sempre durante todo o expediente a cortar as árvores no final do dia o que tinha parado 10 minutos a cada hora cortou praticamente o dobro das árvores do outro e o outro indignado chegou lá e disse então tu descansavas todas as horas e cortaste o dobro como é que foi isso? o outro respondeu descansar não afiar o machado que pode ser elusivo a muitas coisas neste caso elusivo a se eu quero produzir mais eu tenho que parar o meu sistema e recuperá-lo ou seja naquela equação recursos e desafios eu tenho que procurar que os meus recursos vamos pôr isto de outra forma eu não quero só que os recursos sejam um pouco acima dos desafios o que é que aquilo vai lá para cima para que as minhas próprias capacidades sejam muito maiores nós trabalhamos como se tivéssemos um carro trabalhamos ao relantir muito pouco nós temos muita capacidade cerebral que não está a ser usada e se nós nos reeducarmos para parar regularmente ao longo do dia por exemplo com estas técnicas que fizemos agora uma respiração profunda despreguiça e reeducam um pouco a mente e se fizermos isso a cada duas horas eu conseguisse parar para fazer isso experimentem e depois deem o meu feedback já tenho vários é que engraçado porque nós pensamos que estamos a descansar quem bebe café aqui? o que é engraçado é que quanto mais produtiva quanto mais produtiva é a pessoa nós notamos que isto é um engano porque nós temos aqui um chip que ficou automático como os animais em que trabalhar tem que ser eu tenho pouco tempo tem muita coisa para fazer e vai disto até arrebentar nós não percebemos que se eu parar 5 minutos cirúrgicos para equacionar a máquina eu vou cortar mais lenha do que se eu não parar não é uma questão de ir descansar eu vou-vos dizer enfim estão aqui câmaras não é politely mas muitos dos nossos alunos param em ambiente de escritório e vão à casa de banho espreguiçar fazer se não é socialmente correto e nós temos que respeitar a política social às vezes dos locais porque faz parte da cultura eu vou a um local onde eu tenho primazia ninguém pode dizer para eu não ir paro 5 minutos não é um tempo a mais e eu consigo se eu quiser eu consigo porque todos os locais têm uma casa de banho ou um sítio uma sala onde eu me recolho alguns momentos para olhar para mim olhar para a máquina que está a executar o trabalho se eu só me concentro no trabalho eu não consigo chegar lá com mais produtividade do que se eu for com a máquina toda limpinha e equacionada mais questões ficou clara a questão do tempo ou seja a entidade patronal a entidade patronal continua a ter casas de banho eu posso ir a uma casa de banho espreguiçar-me fazer bem essas eu não conheço essas entidades essas entidades que não deixam ir à casa de banho eu não conheço quando eu trabalhava na área financeira na área financeira quando eu trabalhava enfim basicamente hoje em dia hoje em dia deve haver talvez algumas empresas ainda conservadoras nesse registro mas hoje em dia há cada vez mais pessoas que trabalham em casa pessoas que trabalham com enfim o mundo estava a uma grande volta essas empresas estão ligadas à extinção estão destinadas à extinção certamente mas mas aí é uma escravatura amigos aí a pessoa tem que decidir o que é que é para si portanto imagina-se se eu estou numa escravatura que não posso ir à casa de banho aí é uma decisão é uma decisão ou seja quando eu aceito ir para uma empresa eu não só aceito é uma todos os dois assinam não é só um cassino você está a falar de uma realidade que não é a realidade tipo Lisboa por exemplo não é a realidade de Lisboa do Porto é uma realidade talvez de um setor têxtil que já está isso talvez haja empresas no interior ainda que têm paradigmas eu vou lhe dizer por exemplo eu trabalhei no IFADAP que hoje em dia era IFAP que é Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas mas logo quando era miúdo ainda ele receia dos pilos e e já nessa altura eles tinham o horário flexível que é eu posso entrar das 8 até às 11 e depois tenho a hora de almoço que é do meio-dia até às 2 e depois eu posso tipo se eu entrar às 8 consigo sair às 4 ou então posso entrar às 10 posso fazer 2 horas de almoço e sair às 7 posso mexer naquilo com flexibilidade e era o sistema para bancário do SAMS que é um sistema os bancos não são propriamente liberais digamos assim eles são bastante conservadores mesmo em termos de indumentar e etc ou seja nas grandes cidades hoje em dia a tendência oposta a essas empresas que me fala está bem isso serviços e indústria digamos das cidades isso e eventualmente enfim vão ter um problema ah pois por exemplo um advogado também é uma sociedade de advogados em Portugal antes também de ingressar nesta área o advogado ele pode parar e fazer isso ou uma sociedade de engenheiros ou empreendedor ou o que é que seja tem oito horas seguidas o julgamento e não tem interrupções para a casa do bem a questão é se estamos focados no problema ou na solução ou seja o problema está colocado se eu não fizer nada o resultado vai ser aquilo que nós temos e nós sobrevivemos na mesma mas vivemos estressados às vezes não passa não pode tomar é fazer ou não fazer não é tanto uma coisa que eu também digo exatamente é isso em última análise respirar eu tenho que respirar sempre ninguém pode dizer agora não pode respirar eu posso fazer no próprio momento e às vezes tipo só os pequenos minutos que eu vou parando consecutivamente e cuidando da minha máquina o desafio é esse eventualmente se eu estivesse se fosse um escravo egípcio e eu construí aquelas pirâmides não daria para fazer digo eu mas as regras são estas são regras biológicas ou eu giro a máquina ou então vou ser vou pagar o preço por não gerir outra coisa que é importante é vamos só centralizar aqui às vezes nós somos benevolentes em relação ao excesso de stress ou seja pronto stressante toda a gente fica estressada é normal ficar estressado quem é que disse no início é melhor perguntar ao contrário alguém falou tipo toda a gente está estressada só que é um caso sério não é para ir de ânimo leve eu não vou estar aqui a entrar com aqueles números que assustam eu vou até pelo outro lado que é quando nós estamos estressados todos nós estudámos na escola nesta faixa etária certamente estudámos na escola que o número de neurónios era determinado e não nasciam mais durante a vida íamos perdendo lembram-se isso não é verdade era o state of art da altura nós temos um sistema chamado neurogénese nós produzimos novos neurónios numa parte aqui do nosso cérebro só que esses novos neurónios eles não são essa neurogénese ela não é realizada se eu estiver em stress eu perco a criatividade na realidade quando eu estou em stress o meu corpo está a reagir da mesma forma quando um leão me atacava há uns milhares de anos atrás eu paro a criatividade paro o raciocínio porque o que tenho é que fugir do leão e ainda hoje quando eu fico em stress eu levo mais sangue para as pernas para fugir mesmo que esteja no meio do trânsito que eu não consiga andar eu pido porque quero andar mais rápido entro em stress e o corpo manda mais sangue para as pernas para eu poder fugir melhor do meu desafio quando o meu desafio é precisamente está parado quase uma coisa bizarra mais sangue então o desafio é este para gerir o stress eu tenho que primeiro permitir-me deixar de reagir automaticamente como se fosse um dado adquirido como se não houvesse outra solução e eu tenho que resolver a equação básica biológica da nossa vida outra questão que é importante é eu queria que pensassem agora em três momentos absolutamente especiais nas vossas vidas passadas na vida o vosso passado da vossa vida não vidas passadas no passado olhando para o vosso passado três momentos que são aqueles momentos só vai morrer aqueles momentos foram chave de ouro coisas que vocês guardam aqui no órgão aqui do centro do coração vão lá as vossas memórias não, não só bons ou os momentos mais relevantes assim os grandes momentos da vossa vida aquilo que vocês guardam com mais carinho vem um elemento mau o mais relevante e significa que sabe que o nosso cérebro as memórias negativas ele apaga-as se ela não foi apagada ainda porque tem que aprender com ela tem que trazer resolver e para ela ser apagada então tem que trazer para a mesa arregaçar as mangas e tipo vá o que é que eu não consegui digerir aqui neste comprimido que é grande demais corta aquilo aos pedaços entenda a coisa tipo desculpa quem tem que desculpar perdoa-se a si aqui aos envolvidos e vamos nisso ok quanto tempo demorou essa memória vai depender muito se alguém quiser partilhar uma era melhor alguém quer partilhar alguma destes momentos sim conta um pouco como é que foi qual foi a primeira diga-me a segunda é normal como é que conheceu o seu marido e foi naquele momento foi qual foi a terceira que bonito isso bonito isso é muito bonito ou seja a questão é os grandes momentos que dão valor às vidas regra geral nunca são trabalho são sempre ligadas às pessoas e quando nós estamos estressados nós não estamos ali para as pessoas nós nem temos capacidade porque quando eu estou estressado eu deixo de ver naquilo que nós falámos enfim o meu próprio sistema cerebral não me permite captar comunicação com o outro então se eu fizesse uma análise da vida no conjunto e eu dissesse a melhor produtividade que eu tenho na minha vida alguém quer partilhar mais? alguém quer partilhar mais? o segundo e o terceiro momento tinham precisamente a ver com o trabalho ou com a carreira e não com as pessoas não sei o que é que isso quer dizer? não tem problema nenhum digo que a tendência é essa ou seja a tendência de 90 e tal por cento das coisas que nós vamos identificar pode ser uma realização pessoal para conquistar uma coisa que era muito importante para mim isso vai aparecer mas é uma coisa pessoal mas quando tu colocas isso em muita gente a maior parte das coisas são se queres te diga mesmo quando é profissional às vezes são coisas que tu planeias muito alcançar e lutas 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 e depois és campeão do mundo daquilo pronto aí é bom é algo que tu queres muito e é uma realização pessoal aí valeu mas tirando isso não vais encontrar mais ah fui promovido não vais encontrar percebes? vais encontrar por exemplo o André ele é lutador da MMA quando eu ganhar o campeonato quando eu for campeão do mundo na coisa dele e vai ser marcante para ele mas ele está há 3 anos nas Filipinas lá a 5 horas de Manila que ele deve estar lá para o fundo nos confins de um ginásio ou seja é algo que ele dedicou a vida para alcançar então aí não é só uma coisa pessoal profissional é a vida dele percebes? não estou a dizer que o profissional não está não está é tipo ser promovido ou aquelas coisas pequenas que nós damos tanto valor às vezes no trabalho que não é isso que conta mais coisas que queiram partilhar obrigado nós temos dois dois sistemas basicamente o nosso cérebro tem um clique e quando eu clico de um lado o outro desliga quando eu ligo deste o outro desliga um deles é quando estamos assim atentos em que eu estou a olhar para a pessoa vejo como é que ela gesticula vejo as cores e a outra é quando nós estamos basicamente eu estou a seguinte num dos cursos vou dar aqui um exemplo num dos cursos que demos na semana passada eu estava a dar a aula eu vim aqui e pedi para fazer uma coisa saí da aula mudei de roupa voltei à aula voltei a falar com o público fui-me embora e voltei e ninguém reparou que eu tinha-me dado de roupa este sistema é com aqueles que os mágicos se aproveitam para fazer as suas magias porque quando nós estamos muito concentrados numa coisa nós perdemos o entorno mas por acaso não temos aqui o vídeo até seria interessante tem internet o computador não? não problema não problema ok não é preciso nós explicamos basicamente é o seguinte ou eu tendo esta sala às escuras eu sendo uma pequena luz eu tenho detalhe de todos os processos ou seja eu consigo perceber todos os detalhes da sala mas nada em específico ou então eu foco como se fosse um foco de luz foco ali uma pequena área naquela área eu vejo tudo em detalhe e depois não vejo mais nada então quando eu estou muito concentrado por exemplo se eu vos der aqui uma conta de matemática aí vocês ficam concentrados naquilo eu vou lá fora troco de roupa venho para aqui falo mais um bocadinho vou e vocês não viram o que eu troquei de roupa o que é que ocorre? às vezes eu estou a trabalhar vem um colega que me chama ou alguém da empresa eu respondo-lhe eu estou concentrado naquilo que eu estava a fazer aí eu tenho uma grande perda de produtividade relembrando relembrando que as relações humanas é aquilo que é mais importante nós temos que preservar por causa daquilo que você disse e da sua primeira também a primeira foi ligada a isso eu queria todos dúvidas o que é que eu posso ajudar mais? para si que eu sei que no início falámos um bocadinho não tem nenhuma questão especial a colocar não esqueça não tem nenhuma questão especial a colocar porque está o acompanhamento de tudo aquilo que está a dizer já está a ser a resposta ok só temos uma hora então não podíamos dá para fazer oito horas é tudo muito sucinto não sei se a culpa é minha se calhar distraí-me mas não consegui perceber qual é o ponto entre a nossa concentração e o relacionamento com a gestão do stress pertinente essa pergunta é porque a maior parte o que é que se eu vos disser é assim o nosso atual nível de evolução da nossa espécie a maior parte das pessoas é vítima dos próprios pensamentos ou seja nós achamos nós identificamos com os nossos pensamentos o curso de sábado vai ser sobre isso nós identificamos com os nossos pensamentos a tal ponto que se eu penso uma coisa tipo eu pensei aquilo eu acho aquilo porque eu pensei aquilo e não é assim o pensamento ele tem vida própria é um mecanismo que me há digestão pode estar bem ou pode estar mal então a partir do momento que eu é mais ou menos como um lago se eu tiver um lago de águas muito turba muito agitadas eu não consigo ver o fundo do lago aquela agitabilidade não me deixa ver as coisas com nitidez a partir do momento que eu me treino para que a minha mente seja realmente um instrumento ela fica límpida e afiada eu consigo olhar para as circunstações com um nível de lucidez muito maior isso é das coisas que mais resultado traz e é rápido duas, três semanas dá resultado se eu estou a treinar a mente nós fazemos duas vezes por dia a paragem das ondas mentais é muito importante a reeducação delas há um estudo recente feito por Harvard vocês podem ir ao YouTube eu acho que eles fizeram três meses de vários tipos de técnicas de paragem de pensamento aquela que resulta e que é aquela que nós usamos que é até mais ancestral até ao final de três meses havia mutações na massa cinzenta do cérebro por eu executar aquilo e é um dos grandes fatores até de gestão do stress porque eu torno-me mais líder daquela compulsividade que eu tenho animal aquela coisa que fiz com a Olga dela reagir automaticamente quanto mais a minha mente estiver límpida mais eu tenho consciência epá eu reagi aqui fui um bocado agressivo com aquela pessoa porquê que eu fiz isto? porque eu tenho medo que ela não sei o quê essa capacidade de olhar para mim se eu estiver muito alvoraçado e viver muito muito instável eu perco essa capacidade não sei se quer aprofundar mais ou se para mim eu posso também ensinar a minha técnica eu converso com o pensamento e digo olha já estás a tempo a mais vai à vida que já tiveste o teu tempo de antena hoje e agora acabou e hoje falo os pensamentos como se fossem pessoas ajuda ajuda sim ajuda dizer como que reeducar olha agora não está bem agora para de vir um bocadinho ajuda bastante fazer isso já tiveste o teu tempo depois faz a técnica pronto adeus ajuda ajuda ou até pensar às vezes de brincadeira como o nosso cérebro é muito criativo tem lá uma coisa que não me deixa aí eu pego naquela ideia peraí abre uma gaveta mental mete lá dentro de fachada já vamos lá de seguir agora não ajuda a arrumar as gavetas eu tenho técnica de gavetas mas é para pôr pessoas há algumas que eu tenho há algumas que tenho daquela prateleira que a gente nunca mexe que só vai quando vai mudar de casa e há outras então isso faço com pessoas por outro lado eu sou obrigado a dizer aqui que é a bem de uma sociedade mais salutar nós temos sempre que ver que é a seguinte nós avaliamos ou seja as nossas emoções são tem sete níveis tem um nível mais denso que o ódio aquelas coisas mais viscosas tem um nível muito subtil que é raríssimo que é amor e sim coisas mais lá em cima mas amor puro e aquelas coisas incondicionais nós estabelecemos conexão com as emoções que nós temos se for uma pessoa leve feliz e realizada eu tendo a gerar à minha volta pessoas assim e aquelas que são assim atraem naqueles dias em que a pessoa está uma vez andava vou dar um exemplo andava às compras de prendas de Natal por alguma razão estava toda a gente carrancuda o que é que se passa hoje em dia nos atendimentos as pessoas estão carrancudas aí lembrando disto que acabei de ensinar disse vou fazer a minha parte comecei a sorrir para as pessoas pronto começaram a sorrir para mim ou seja neste processo social que nós estamos nós temos os nossos valores e nós acabamos por avaliar os outros avaliar os outros à imagem que eu próprio tenho como dizia psicologia ou acho que é psicologia ou Jung acho que é Jung quando Pedro fala de Paulo eu sei mais de Pedro do que de Paulo ou seja se eu se eu tenho alguém que eu não gosto por exemplo aquela pessoa que eu iria colocar numa gaveta como não recomendável tipo Hitler eu tenho que perceber porque é que eu não gosto e porque é que eu estou a colocá-lo numa gaveta que é uma discriminação até porque eu posso poder respeitar o outro sem ter que o matar emocionalmente ou matar psicologicamente dizer aquela pessoa não serve aquela pessoa é má aquela é mesmo má ou ela está a fazer o melhor que pode e essa é uma questão de feitio há uma carta descrita de Gandhi e Hitler vocês têm que ver isso há uma exposição que passou em Lisboa o Gandhi é contemporâneo do Hitler quando nós vemos a carta do Gandhi e Hitler nós achamos que é do género ah seu assassino seu homicida não é ele diz na carta que está errado para repensar mas é amigável ainda assim porque é a vibração que ele estava então na questão social às vezes por exemplo muitas vezes encontro que há uma pessoa que tem um feitio que é é mais difícil de gerir pelos outros quando nós olhamos para essa pessoa em vez de olharmos e dizer criticá-la se nós fossemos ver o que é que está por trás nós provavelmente teríamos pena não pena estou de acordo mas sentiríamos pena ou seja aquela pessoa que nós iríamos logo ali nós diríamos desculpa eu ajudo porque às vezes a pessoa é assim por causas e efeitos em vez de nós colocarmos no outro a liderança das coisas eu trazer para a minha liderança pessoal dizer olha ele está mal disposto tudo bem deixar ele estar mal disposto agora eu ser mal disposto com ele é da minha responsabilidade se eu sou agressivo sou eu que sou se eu respondo à agressividade do outro eu é que estou a ser enfim só para deixar aqui uma coisa o método de Rose é uma metodologia criada pelo de Rose que é vocacionada em alta performance e alta performance não é só tingir títulos é alta performance na vida nas coisas para muita gente alta performance é qualidade de vida que é a pessoa sentir-se bem estar feliz realizada e bem com a vida e isso é por simples que pareça às vezes requer treino algum dele requer treino da parte mais física e mental e intelectual e requer treino na parte de relacionamento com os outros aprender a deixar de reagir tanto da forma animal e aprender a ter uma forma mais humana mais consciente mais polida mais refinada mais fidalga de interação com as pessoas tem esses dois pilares é porque o stress na realidade pode ser um grande trampolim para a nossa realização é aquilo que eu falei no início o stress não é negativo forçosamente o stress é uma energia de adaptação à mudança se eu tenho grandes desafios e vou ter grandes cargas de stress se eu tiver uma grande carga de recursos eu vou ser uma pessoa extremamente produtiva o stress é positivo é um trampolim é saudável é saudável e recomenda-se até se eu quero viver a vida intensamente realizar montes de coisas o nível de stress é enorme mas ele não é negativo porque os meus recursos são altos quer genética há pessoas que geneticamente têm mais recursos mas pronto faz parte mas eu culturalmente eu posso colocar recursos para que aquela carga enorme de stress de uma grande realização eu dou o deliver como deve ser é quando eu não o faço puxa-me ou seja é no sentido em que para cima é bom enfim e para baixo é mal é uma basicamente é uma analogia âncora no sentido em que nos afunda que as pessoas às vezes sentem-se que se afundam nos seus processos e não conseguem respirar não têm tempo para si vivem a vida e sentem que não estão a viver quando a pessoa tem o vive um pouco em stress ela sente que não está a viver porque ela não vive com qualidade o stress tira-lhe a qualidade de vida sim ou seja com picos sempre que os meus recursos estão a baixo eu estou numa âncora digamos assim vou puxar para baixo escureceu faz mergulho não acaso tanto zelo para baixo é bom é nesse aspecto isso é uma uma analogia de situações diferentes para de si uma agressividade qualquer no trânsito é tranquilo para o outro lado se apita no trânsito e daquilo passa para si um colega seu que chega atrasado é pá aquilo incomoda para o outro não depende aí é uma questão de são três adjetivos são três armas na realidade são três armas muito importantes uma que é autoestudo é a pessoa ter o discernimento de estar constantemente a observar-se ver o que é que acontece agora daquilo reagir daquela maneira daquilo reagir daquela e tem que ter autoesforço sobre ele próprio de tentar ir lá e fazer melhor isso tem que estar constantemente ou seja na verdade são três eu só disse dois porque o último é autoentrega ou seja a pessoa tem que ter tem que ir lá enfim agora vamos por aqui fora são três áreas que temos que ter para gerir melhor essa gestão com as coisas uma é autoestudo que é ver como é que eu reajo às coisas uma é esforçar-me para fazer cada vez melhor e me dizer assim olha já fiz o meu melhor agora que feliz que é aquela gestão de expectativas o stress obviamente ele pode entrar imaginem o André está a 12 horas a lutar chega ao final de 12 horas com um grande nível de stress físico emocionalmente ele vai ficar também mais em baixo e mentalmente também mas o stress foi físico outro tipo de stress ele não é por ou seja por intensidade isto que nós fizemos aqui era por tempo era por desgaste daquele do físico ou das emoções imaginem quando foi do seu pai por exemplo imaginem que emocionalmente aquilo gerou um stress emocional em alguma parte uma intensidade forte num stress emocional nós podemos gerar stress simplesmente por estarmos divididos que vai dar conta com aquilo que como é que se chama? que a Rita falou que é quando eu estou com a parte física para um lado e com a parte mental para o outro vou explicar melhor imaginem que o André está a lutar e ele está a pensar na namorada que deixou na Irlanda aí vai dar mau resultado é por isso que as técnicas de concentração são boas que é eu estou aqui estou presente emocionalmente e estou presente intelectualmente quando é que eu não estou presente? já vos aconteceu nesta mesma conferência vocês recebem uma mensagem esqueci-me completamente e ou seja eventualmente ficam na conferência mas a pensar fisicamente aqui mas a cabeça já está lá o que é que vou dizer o que não vou dizer ou seja ficam divididos a intensidade foi mínima mas como eu me dividi fiquei logo em stress sempre que eu divido a parte física emocional e mental que não estão inteiras eu entro em stress se ele ficar fisicamente a stressar o corpo também stressa ou intelectualmente no mesmo trabalho que ele stressa mas de nenhum minuto se eu me divido eu gerei logo ali uma dificuldade a ingerir identificou? sim se alguém tiver alguma questão ou dúvida isto era só uma abertura uma partilha com a sociedade todos férias não é? vamos todos deixar o stress nós terminamos resta-me agradecer em primeiro lugar a vossa presença porque a vossa presença enriqueceu e de que maneira temos a sala cheia esta conferência em segundo lugar porque sou amigo dele somos ex-pilões Eduardo agradecer-te a tua disponibilidade de aqui teres vindo até a Fundação Rui Cunha foi um prazer uma conferência foi um prazer sempre e agora convidava os senhores participantes disto a só andarmos aqui e só fazer se me permite a Filipe está-me a avisar nós tínhamos ainda um último curso aqui em Macau o primeiro foi gestão de stress já foi o outro foi sobre liderança e o último é a meditação que é esta área da parte mental vai ser aqui no sábado às 22 sábado das 3 às 6 e meia no auditório aqui em cima é isso? está bem não, não, não nada disso as 6 e meia sim podem fazer com a Filipe ela organiza está bem mas está aqui o contacto de e-mail também se precisarem escrever beijinhos se tiver alguma questão não falem-me também se eu puder ajudar obrigado muito obrigado 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 para a Filipe e-mail também para a Filipe e-mail também Obrigado.